E esse vídeo é um oferecimento a melhor internet aqui da minha região, Acesse Comunicação. Essa é a internet que eu uso, que eu trago muito conteúdo aqui no canal, que você pode conhecer, eu vou deixar a fanpage, Instagram, tudo aqui na descrição desse vídeo. Vem fazer parte da Acesse porque tecnologia é o que nos move. Como descobrir a senha Wi-Fi de uma rede que você já conectou, que você já teve permissão, já acessou no seu smartphone, então não é nada ilegal, apenas para você também que talvez esqueceu a senha da sua rede, descobrir a senha Wi-Fi através do QR Code sem instalar nada. Conta com o joinha, deixa o like no vídeo, é muito importante, carimba aqui o like nesse vídeo. E sem mais enrolações, bora aqui para a tela do meu smartphone. E olha só então como é que é fácil a gente fazer isso de uma forma nativa, porque o Android é da Google e a Google tem seus apps que já vêm nativamente em qualquer smartphone. Então você não vai precisar instalar mais apps para fazer essa função. E eu não vi ninguém ensinar dessa forma aqui. Então vamos entrar aqui em cima no nosso Wi-Fi, que nós já conectamos, já temos acesso, e apertamos, seguramos nele e vamos vir para cá. Aqui então temos a engrenagem, pode ser que algumas marcas fiquem em cima, embaixo, apertamos nela, que é a configuração do Wi-Fi. E aqui então temos o QR Code, apertamos aqui nele e podemos escanear o QR Code de uma forma nativa. Tem algumas marcas, como a Motorola, por exemplo, que vem aqui embaixo com o nome da rede e a senha. Nesse caso, aqui a Samsung não vem, também muitas outras marcas não vêm. Então vamos aqui embaixo salvar o QR Code, ou podemos também salvar com Power, botão de ligar e volume menos. Vai tirar um print da tela para a gente aqui. E depois um app nativo, que vem no Android, é o app da Google. E vamos entrar aqui nele e vamos vir aqui nesse canto, no Google Lins, mesmo que o Google Lins não está instalado, ele funciona aqui. Apertamos aqui no símbolo e vamos pegar o QR Code aqui, que a gente tirou o print. E pronto, ele vai ler e está aqui embaixo o nome da rede e a senha para você. E está aqui então uma forma nativa com o app da Google e o Google Lins. A gente consegue fazer isso, que é escanear o QR Code para smartphones, alguns que não vêm, com a opção ali embaixo, para você ver a senha debaixo do QR Code. Com isso, a gente consegue ver então a senha com o QR Code do seu Wi-Fi. Se não serviu para você, também tem um vídeo completo lá no canal secundário, que eu ensino também a como entrar no roteador, no seu roteador e também saber a senha Wi-Fi. É isso pessoal, um forte abraço e até a próxima.